Glória à Groove! Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react de música, meu brother. É verdade, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos. O meu nome é Rix e hoje vamos ouvir uma música de Pablo Vittar com a Gloria Groove. Meu mano, a música que vamos ouvir chama-se A Meia Noite. Ora mano, a produção desta música é do caralho que uma foda, foda-se, puta mano, caralho, tem tanta merda, foda-se, com caralho, tanta gente envolvida, puta que pariu, mano. Mas é isso, vamos ouvir-te A Meia Noite, A Meia Noite. Mas mano, antes de ouvirmos a música, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito. Há muita gente que vê estes vídeos e não é inscrito, portanto inscreve-te, não custa absolutamente nada, vem ouvir música aqui connosco. Meu brother, vamos ouvir-te Pablo Vittar, Gloria Groove, A Meia Noite. Bora lá! O que é que se está a passar aqui? Olha, está toda a gente à mesa. Mano, logo tu vês, logo isto é uma grande produção, mano. Não é muita gente devolvida e grande decoração, grandes ângulos de câmera, tudo muito pensado, mano. Olha, bateu A Meia Noite. E bateu esse beat. Sim. 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 Se você é bruta então não se choca, gita que com tudo o teu gosta da coça dessa irmã AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Olha lá mano! E a câmera deste? De qualidade. Mano! Olha, tem um olfato de guim? Shhh! Segura! Segura! E um costa malvada, costa, ela joga, ela faz, e o costa, e o costa malvada Lua cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento mágico e prazer Ai, esse beat Ai, esse beat Pelo que de hoje eu quero beija-ça Pelo que de hoje eu quero beija-ça Boa noite Boa noite Pô, esse beat, mano Ai, Jesus, que potência Beat diferenciado, filho Então tá bom fazer um reels, afinal era um reels Olha a qualidade da produção, amigo, olha, vê Grande aparente som, filho Com um símbolo pagão Pum, 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 pum Oh my God, filho Ainda tem mais, ainda tem mais um bocadinho Já bateu a meia-noite O que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a jantar, estavam a se preparar pra jantar Estavam a rezar Olha, desapareceu toda a gente, filho Foram todos engolitos Estavam a ver o The Ring, puto Oh my God, filho Estavam a ver o The Ring, mano Estavam a ver o The Ring Oh my God, filho Tu que estás aí desse lado Comenta Faz uma crítica construtiva E diz-me o que é que achaste A caixinha dos comentários é toda tua Ok? Utiliza Ora, eu vou-te deixar aí o canal da Pabllo Vittar O arrobazinho fica aí na descrição Para tu poderes espreitar o conteúdo que ela tem lá no canal Meu mano, ouve música nas plataformas digitais de streaming E minha mana faz o mesmo Ouve música nas plataformas digitais de streaming Se vocês gostam de fazer música Não deixem que nada vos impeça Criem, ok? Faz música, amigo Inventa Experimenta Coisas inovadoras estão sempre a aparecer Ok? Então não pares Bom, da minha parte eu vou parar Vou ficar por aqui Chega ao fim este vídeo Espero que tenhas gostado Espero que tenhas divertido Um grande e forte abraço aqui do teu mano Rix Inscreve-te no canal Ativa a assinamento das notificações E deixa um likezão fortíssimo Obrigado pela tua presença Pela tua companhia Espero do fundo do coração Tenhas gostado Vejo-te aí no próximo vídeo Fui!